possamos cumprir a pauta, vamos precisar demais da ajuda dos colegas conselheiros para ter agilidade. Nós paramos ontem no item 6.2, no segundo item da ordem do dia. Entraríamos agora no item 6.3, Deliberação sobre Acordo de Cooperação, Cal Brasil com o Colégio de Arquitetos de Espanha, Cal Brasil com o Board de Registro de Arquitetos dos Estados Unidos e Cal Brasil com o Conselho de Arquitetos da Europa. Eu pergunto ao colega Roberto Simon, coordenador da Comissão de Relações Internacionais, se podemos iniciar. Então vamos lá, passo a palavra aqui ao colega Roberto Simon. Legenda Adriana Zanotto 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 e o conselheiro que vos fala. Esse é o memorando, um memorando que eu considero, dentro dessa gestão, na questão de relações internacionais, dos mais relevantes, não porque os outros não sejam, mas porque esse nos dá oportunidades amplas em termos de continente, em termos continentais. Eu tenho aqui, presidente, a deliberação plenária, que eu não sei se eu já leio ou se alguém pode ser. Então, a deliberação plenária ordinária, número 36, de novembro de 2014, autoriza o presidente do CalBR a firmar com o Architects Council of Europe um memorando de entendimento. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR, no uso das competências e prerrogativas previstas no artigo 28, incisos 1 e 6 da Lei nº 12.378 e 31 de dezembro de 2010, e nos artigos 2º, incisos 1 e 4, 3º, incisos 1, 10, 9, incisos 1, 16 e 42, do Regimento Geral, aprovado pela Resolução CalBR nº 33, de 6 de setembro de 2012, e considerando que o CalBR é o órgão que orienta a disciplina e supervisiona a prática profissional de arquitetura e urbanismo no Brasil, e que a ACR representa a profissão de arquitetura na Europa, considerando que as partes estão interessadas em promover a cooperação mútua a fim de aprimorar a prática da arquitetura em ambos os territórios, considerando a Deliberação 11 de 2014 da Comissão de Relações Internacionais do CalBR, que aprovou este documento, ou a redação dada ao documento, delibera, fica o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR, autorizado a firmar com o Architects Council of Europe o memorando de entendimentos. 2. O memorando de entendimento de que trato o IT1 será firmado, tendo como base minuta anexa a essa deliberação plenária, proposta pela Comissão de Relações Internacionais CRI do CalBR. Essa deliberação é entre vigor nessa data. Lembrando que esse documento já foi aprovado pelo Conselho de Arquitetos da Europa. Em discussão, alguma colega Heitor? Bom dia, presidente. Bom dia, colegas e conselheiros. Eu posso deixar um comentário com relação ao conteúdo desse documento. O lado positivo que eu vejo nesses acordos, nesse primeiro momento, é exatamente a troca de informações e de experiências. O Brasil passou muito tempo fechado. A gente ignora muito o que é feito mundo afora. E muitas vezes eu vejo defesas passionais sobre alguns temas e que têm o menor conhecimento de como esses temas se desenvolvem no mundo. Por exemplo, residência técnica ou estágio profissional. Uma resistência absurda das academias com relação a esse tema. E quando a gente vai ver no mundo, todos os países que têm uma tradição maior na prática profissional, têm um cuidado e uma responsabilidade maior com a qualidade da produção, esse tema é um tema já pacificado. Então, não tem como a gente não começar a pensar e discutir a nível do Conselho, porque essa é a responsabilidade do Conselho, isso é além da academia, esse tema. que ele está nos documentos internacionais. Está lá no documento da UIA, aquela carta de educação para os arquitetos, é bastante clara, não tem como a gente pensar em uma formação completa para o arquiteto se ele não passa por esse período de experiência. A gente, na reunião passada da CEF, em Florianópolis, aliás, em Camboriú, recebeu a visita de um arquiteto, e ela é coordenadora na AAB, os Estados Unidos. E teve uma hora que ela está explicando como é que foi o processo lá, e ela fez um quadro, um diagrama, onde deixou bastante claro que a residência é fundamental, é indispensável, para que o arquiteto adquira os conhecimentos necessários para exercer uma boa prática da profissão. Bom, eu gostaria também de deixar claro o seguinte, o nosso artigo 24 da lei, ele explicita, a meu ver, os três, os três, diria, grupos, agrupamentos de ações que são fundamentais para o Conselho. Não é só fiscalização. Fiscalização é um deles. O outro são as questões ligadas à ética. Está lá na lei. Então, tem que impugnar, estou concluindo, impugnar e zelar por novos parâmetros éticos na profissão. E o terceiro é aperfeiçoar o exercício profissional. Então, todas as ações que virem no sentido de melhorar o exercício profissional, ela é uma atribuição, sim, legal do Conselho, e devem ser buscadas. Então, é isso que eu queria só comentar com relação a isso. Bom, só está faltando um tiro agora, né? Desculpe, hein? Obrigado. Colega Heitor, colega Napoleão. Cuidado que eu tenho a pressão alta aí. Bom dia a todos e a todas. Esse assunto, logo no começo da manhã, é muito interessante, porque, de certa maneira, eleva as nossas preocupações aqui do cotidiano, que muitas vezes são colocadas assim, numa coisa mais do dia a dia. Isso é uma coisa mais transcendental. Eu diria, o colega Heitor falou a respeito do que nós podemos absorver dessas experiências, mas também, eu acho que há uma expectativa da outra parte, né? De o que nós também temos a oferecer como contribuição nossa à profissão em nível mundial. Nós temos muita coisa a oferecer também. Está certo que nós temos algumas coisas que temos que aprender e absorver e adaptar, traduzir para a nossa própria realidade. Mas, por outro lado, é bom lembrar que o Brasil já foi um país exportador de arquitetura moderna. E, de certa forma, a exemplo da conquista, de trazer para o Rio de Janeiro o próximo Congresso da UIA, demonstra também o prestígio que essa profissão tem, a profissão no Brasil tem, em nível mundial. E eu acho que também aí nós temos muita coisa que temos que refletir sobre o que nós temos também a oferecer nesse tipo de relacionamento, não é? E nós temos muita coisa a oferecer. Então, eu queria só frisar esse lado para não parecer também que nós somos assim, temos um complexo terceiro-mundista em relação à nossa profissão, em relação às nossas potencialidades também. Só isso mesmo. Não temos mais inscritos. Algum comentário adicional? Colega Simão, se todos estiverem informados, aí partilhe. Eu acho que é complementar o que os dois colegas disseram. Obviamente, concordo plenamente com ambas as colocações. Na verdade, esse é um memorando de entendimento mútuo. Quando a gente fala de que, por exemplo, uma grande oportunidade inicial seria, hoje, o intercâmbio estudantil, nós falamos de mão, back and forth, vai e volta, nos dois sentidos. Então, o Brasil, sim, tem muito a oferecer e, como o colega Heitor colocou também muito bem, a gente tem que interagir. Eu acho que esse é um papel importante que a gente tem. Obrigado, era isso que eu tinha que dizer. Além do interesse que nós temos sempre encontrado em relação ao sistema tecnológico que nós montamos, que, em vários desses conselhos, é ainda uma aspiração, é algo que eles estão tentando montar, tanto coisas similares ao nosso CICAL ao nosso Centro de Serviços Compartilhados, mas que, devido à cultura que eles têm acumulado, às vezes, de mais de 100 anos de existência de organização de arquitetura, eles têm mais resistência a vencer. Então, ficam, vamos dizer, a olhos muito interessados e curiosos num país do tamanho do Brasil, com a população de arquitetos que hoje é quase a maior do mundo. Quase a maior do mundo. Em breve, certamente, acho que ano que vem ou no ano seguinte, certamente já estaremos com um contingente mais inúmero, mais vistoso, em termos internacionais. Então, eles têm interesse para demonstrar para os seus próprios países como essa coisa funciona, como é necessária uma contemporaneização dos meios, dos métodos de gerenciamento da profissão. Bem, se os colegas estiverem informados, eu passo, então, a entrar em regime de votação à chamada nominal. Os que acompanham o relato do conselheiro com a deliberação em tela, votam sim, os que discordaram ou não, ou abstenção. Acre. Sim. Alagoas. Sim. Amazonas. Ausente. Amapá. Sim. Bahia. Sim. Ceará. Sim. Espírito Santo. Goiás. Maranhão. Sim. Minas Gerais. Sim. Mato Grosso do Sul. Ausente. Mato Grosso. Sim. Pará. Sim. Paraíba. Ausente. Pernambuco. Sim. Piauí. Sim. Paraná. Sim. Rio de Janeiro. Ausente. Rio Grande do Norte. Sim. Rondônia. Ausente. Roraima. Sim. Rio Grande do Sul. Sim. Santa Catarina. Sim. Sergipe. Sim. São Paulo. Sim. Tocantins. Sim. Instituições de ensino. Ausente. Registrando que o colega do Amazonas, assim como ontem, está ausente em função da reunião da Comissão Eleitoral Nacional. Aprovado por unanimidade, parabéns à Comissão de Relações Internacionais e aos funcionários do Cal Brasil que atuaram no desenvolvimento desse memorando. devolvo a palavra para o colega Roberto Simon, para informação sobre o segundo memorando de entendimento. Bom, esse memorando é o que eu conversei há pouco, nós tínhamos ele em mãos já há mais de ano e meio. Ele praticamente chegou pouco depois do acordo que nós iríamos assinar no momento seguinte com Portugal, mas identificava-se firmemente que era um documento de relacionamento de prática e exercício profissional. Esse documento foi sendo desconstruído e reconstruído ao longo desse período, e chegando-se novamente a um documento que emparelharia com os demais que nós vínhamos assinando. E sempre, obviamente, quando ocorrem essas alterações, eu lembro que a gente remete ao país de origem, para que o conselho de lá ratifique as mudanças, eu ou não, e a gente discuta isso, isso ocorreu durante todo esse período. Então, o acordo que a gente vai firmar com a Espanha já é absolutamente revisado e limpo dessas questões. E, como eu gosto sempre de trazer um pouco do porquê, a Espanha hoje, dentro da comunidade europeia, assim como nós assinamos com o Riba, que tinha as suas características, os Estados Unidos, seja nas questões de contrato, etc., eles têm um mecanismo de fórmulas e trabalho de avaliação, de movimentação macro e microeconômicas muito importante. Então, o documento sempre é rechado de uma série de outras ações possíveis, mas já de imediato, presidente, eu acho que é possível se implementar, obviamente não mais nessa faixa de tempo, mas no mandato que segue, no seguinte, para o conselho poder, obviamente, operacionalizar todas essas questões que a gente vem trocando ideia com os colegas do mundo. Esse aqui, eu acho que é um bom exemplo também da outra contribuição. Se eles têm isso, nós temos realmente o que o presidente colocou. Talvez essa seja a parte mais que tenha fascinado mais os espanhóis, seria a da nossa contribuição na área tecnológica e nas possibilidades deles implantarem. Eles têm uma diversidade de atuação um pouquinho diferente, os conselhos têm um nível de independência bastante grande nas diversas regiões da Espanha, mas eu acho que é plenamente possível da gente poder também contribuir com a área tecnológica. Eu passo a ler aqui o acordo de cooperação, que trata do relacionamento com o Conselho Superior dos Colégios de Arquitetos da Espanha. Então, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, como entidade representante da profissão no Brasil, e o Conselho Superior dos Colégios de Arquitetos da Espanha, como entidade representante da profissão na Espanha, doravante e considerados como parte do acordo, celebram entre si o presente acordo de cooperação. Considerando que ambas as partes têm entre seus objetivos prioritários a promoção do intercâmbio de atividades culturais, políticas públicas de arquitetura e urbanismo, políticas de formação e controle de todos os aspectos relevantes à prática profissional e de valores sociais, de proteção de entorno urbano, do meio ambiente e da sustentabilidade. Considerando que ambas as partes acatam as diretrizes das organizações profissionais de âmbito mundial, como a União Internacional de Arquitetos. Considerando que ambas as partes estão interessadas em transpor os obstáculos ou barreiras para que se oponham ao intercâmbio profissional. Aqui fica claro que nós temos todos no mundo o interesse de que as coisas caminhem, mas muito, mas primeiramente teremos que analisar em profundidade. Por isso isso foi excluído. Foi incluído como uma forma de nós continuarmos conversando mais e mais para avançarmos rumo ao futuro, preservando os nossos interesses e os deles. Ambas as partes concordam em estreitar a colaboração em todas as organizações internacionais, tanto de natureza interadministrativa, no caso Unesco, ONU, AMC, OIT, onde todas essas coisas de mercado acontecem, valores, tabelas de honorários internacionais, todas essas questões são discutidas nessas organizações, estaremos juntos com elas. Como de natureza interprofissional, o IA, Docomomo, como o caso Docomomo Ibérico, o nosso próprio, quando assim considerarem conveniente, sempre que possível, haverá um posicionamento comum das partes perante as administrações nacionais e perante os órgãos e instituições das diferentes organizações internacionais. Serão conjugados esforços para que sejam apresentados posicionamentos previamente coordenados nas diferentes atividades internacionais de interesse profissional. Segundo, colaboração para facilitar o exercício profissional, transferir isso. Realizar-se ao intercâmbio constante de informação sobre as normas aplicáveis à profissão. E aí, justamente, nós temos que fazer nivelamentos muito antes de fazermos a integração. Para tal, se intercambiará informações sobre os documentos exigidos dos arquitetos em trânsito. Serão fomentados estudos sobre a reciprocidade da condição de regulamentação da profissão da arquitetura em ambos os países, de acordo com a legislação vigente. Será feita uma análise das condições da prática profissional, buscando prevenir irregularidades e o exercício ilegal da profissão, como empresas internacionais que se instalam nesses países, sem a devida autorização, nós já teremos um telefone para ligar, na hora que nós tivermos acordo. Formação. As partes se comprometem a promover a nível internacional e nacional os conteúdos e objetivos da Carta UIA Unesco para a Educação dos Arquitetos, contribuindo com as políticas da UIA de Acreditação de Escolas de Arquitetura e com o Programa de Formação Continuada, intercambiar-se-á informação prévia sobre as escolas de arquitetura, cursos e planos pedagógicos, com o objetivo de alcançar posições comuns em coordenação com os órgãos de representação nacional nos respectivos âmbitos acadêmicos. Deverão ser estimulados os intercâmbios de alunos, como eu anteriormente falei, docentes e pesquisadores. Intercâmbio de experiências e boas práticas de colegiado. As partes se comprometem a realizar o intercâmbio de informações, experiências e boas práticas de associações e órgãos colegiados de arquitetos, em particular, no que se refere ao cumprimento de objetivos de interesse geral de cunha administrativa e financeira. Será estimulada a troca de conhecimento sobre soluções adequadas que sirvam de referência para a melhoria do funcionamento das instituições de regulamentação profissional de arquitetos e para que os profissionais possam realizar suas atividades de maneira mais eficaz. O quinto, intercâmbio de informações e experiências profissionais. Tanto o Conselho da Espanha como o CAL Brasil se comprometem a colocar à disposição informações disponíveis sobre projetos que possam ser de utilidade para as suas respectivas políticas nacionais. Serão de particular interesse aquelas que se referem à normatização da profissão e ao controle do exercício profissional, o código deontológico, políticas públicas de arquitetura, a acreditação curricular, honorários profissionais, como anteriormente falei, sistemas de informação sobre custos e outros que sejam considerados relevantes para ambas as partes. Combate ao exercício ilegal da profissão. As partes colaborarão ao intercâmbio de experiências e exemplos de normatização e regulação da profissão que tenham como objetivo a delimitação de competências e atribuições compartilhadas e as áreas de atuação privativas aos arquitetos tocante à realização de projetos e à desvição de obras no setor da edificação. Esse é um combate importante. cooperação para a organização de atividades culturais e participação em atividades de interesse profissional. Ambas as partes se comprometem a organizar atividades comuns para facilitar o cumprimento do presente acordo, para que ele não vire um documento de biblioteca. Isso não está escrito, o pensamento meu. Com relação à deliberação plenária, posso seguir, presidente? Deliberação plenária ordinária 036, de novembro de 2014, autoriza o presidente do CalBR a firmar com o Conselho Superior de Arquitetos de Espanha acordo de cooperação. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR, no uso das competências e prerrogativas previstas no artigo 28, inciso 1, 4, da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e nos artigos 2, inciso 1, 4, 3, inciso 1, 10 e 9, inciso 1, 16 e 42, e do Regimento Geral aprovado pela Resolução CalBR, 33 de 6 de setembro de 2012. E, considerando que o CalBR é o órgão que orienta, disciplina e supervisiona a prática profissional de arquitetura e urbanismo no Brasil, e o Conselho da Espanha representa a profissão da arquitetura na Espanha, considerando que as partes estão interessadas em promover a cooperação mútua a fim de aprimorar a prática da arquitetura em ambos os países, e considerando a deliberação 9, 009, 2014, da Comissão de Relações Internacionais do CalBR, que aprovou a redação dada a esse documento, delibera, fica o presente Conselho de Arquitetos e Urbanismo do Brasil, CalBR, autorizado a firmar com o Conselho Superior de Los Colérgios de Arquitetos de Espanha, o acordo de cooperação. O memorando de entendimento de que trata o item 1 será firmado, tendo como base, a minuta anexa a essa deliberação plenária proposta pela Comissão de Relações Internacionais, CRI, do CalBR. Essa deliberação entra em vigor nessa data Brasília, novembro de 2014. Parou o dinheiro de lá de que era isso. Em discussão, algum dos colegas gostaria de se manifestar especificamente sobre esse documento? Não? Está bem entendido por todos? Poderíamos passar a votação? Então, em regime de votação, os que acompanham o voto do relator votam sim, os que discordam não ou abstenção. Acre? Sim. Alagoas? Sim. Amazonas? Ausente. Amapá? Sim. Bahia? Sim. Ceará? Sim. Espírito Santo? Sim. Goiás? Maranhão? Sim. Minas Gerais? Mato Grosso do Sul? Ausente. Mato Grosso? Sim. Pará? Paraíba? Ausente. Pernambuco? Sim. Piauí? Sim. Paraná? Sim. Rio de Janeiro? Ausente. Rio Grande do Norte? Sim. Rondônia? Ausente. Roraima? Sim. Rio Grande do Sul? Sim. Santa Catarina? Sim. Sergipe? Sim. São Paulo? Sim. Tocantins? Sim. Instituições de ensino? Sim. Aprovado por unanimidade, parabéns mais uma vez ao colega Roberto Simão, em seu nome, toda a Comissão de Relações Internacionais e os funcionários que atuaram no desenvolvimento longo dessa minuta de acordo, hoje aprovada. Obrigado, presidente. Podemos passar ao terceiro, Simão? Eu queria pedir, presidente, que o relato do NCARB, na medida que ele envolve, ainda que parcialmente, a Comissão de Ensino, o colega Fernando Diniz, que é o coordenador adjunto, também faz parte daquela comissão, se encontra ausente hoje, infelizmente, gostaríamos muito que ele estivesse conosco, até para parabenizá-lo pela eleição no estado de Pernambuco, passar ao colega Geraldine, que também faz parte da comissão de ensino, que fizesse o relato do NCARB, que é uma organização americana que faz uma cobertura maior, que tem muito mais a ver com o nosso conselho, porque ela é uma entidade de registro profissional, diferentemente do que se possa pensar, o EIA é muito mais, digamos, o IAB americano, o NAAB tem a sua função específica de acreditação, e o NCARB, ele abre dentro dessas, todas essas faces, inclusive a acreditação, porque o sistema americano impõe isso. Então, eu queria passar ao colega Geraldine, se ele fizer a gentileza de fazer a leitura desse documento, mas já pedindo apoio ao plenário. Obrigado. O colega citou os outros dois acordos que nós já firmamos, com as outras duas organizações de arquitetos dos Estados Unidos, o EIA, que trata da parte mais cultural, política e de formação continuada, o NAAB, que trata da acreditação de escolas. Então, eu queria até enfatizar, já foi comentado hoje, meio que de passagem, que já em cima desse acordo de cooperação que nós assinamos com o NAAB, recentemente esteve aqui a diretora executiva do NAAB, como é que chama mesmo Mirna, Andréa Rutger, ela esteve aqui para uma discussão, no evento da ABEA, sobre capacitação, sobre acreditação, com a presença da Comissão de ensino do CAL Brasil, que fez a apresentação do tema, naquela mesa do encontro anual da ABEA. Então, já está se, com base nesse acordo de cooperação com o NAAB, já está se aprofundando essa discussão sobre acreditação aqui no Brasil, conhecendo essa experiência de 90 anos, se não me falha a memória, do NAAB, já o N-CARB trata mais de registro mesmo, e então está feita aqui a observação sobre o convênio anterior. Por favor, Geraldinho. Perfeito. Bom dia a todos, presidente. Obrigado, Timon. É importante também, presidente, acho que lembrar que os diálogos com o N-CARB, no sentido da aproximação entre as duas organizações, a nossa autarquia e a organização norte-americana, vêm acontecendo já também de longa data. Ao contrário do que, às vezes, a gente observa quando sai uma nota na imprensa sobre esse tipo de parceria ou de acordo com o que a gente faz, a preocupação aqui é termos uma troca de experiências para que a gente possa crescer e desenvolver melhor as nossas atividades, inclusive acrescentando algumas naquilo que for no nosso campo. Eu queria rapidamente dizer também, Simônico, nós tivemos em Durban, numa reunião com a equipe do N-CARB, isso é importante também registrar, tivemos uma reunião lá de uma ou duas horas, inclusive com a presença do dele, o presidente da organização, e também tínhamos lá cinco diretores da BEA, que estavam participando do Congresso da UIA, que também puderam trocar experiências. E eu queria dizer que me causou muita satisfação ao ver, quando apresentamos, ainda que rapidamente, alguns produtos do nosso IGEL, do nosso SICAL, especialmente os mapas, onde nós temos aí a distribuição territorial dos profissionais, das instituições de ensino, e também algumas análises, especialmente aqueles mapas da fonte de calor, a maior concentração de profissionais, ao ver a expressão dos colegas do N-CARB, da satisfação em ver que o Brasil, que o CAL, tem muitas informações, tem muitas possibilidades, algumas que inclusive eles não têm, sistemas como o nosso IGEL, por exemplo. Então, eu acredito que esse tipo de acordo de cooperação possa contribuir para uma troca de experiências nos dois sentidos, que o CAL também possa demonstrar em outros lugares a competência do que a nossa equipe vem desenvolvendo. Então, eu passo a fazer a leitura, então, do texto. Declaração de cooperação entre o National Council of Architectural Registration Boards, N-CARB, e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAL-BR. As partes. O National Council of Architectural Registration Boards tem como função salvaguardar a saúde pública, a segurança e o bem-estar, regulamentando o exercício da profissão de arquitetura, por meio do desenvolvimento e da aplicação de padrões de licenciamento e credenciamento de arquitetos. Representa os órgãos de licenciamento de arquitetura de 50 estados, do Distrito de Colúmbia, de Guam, de Porto Rico e das Ilhas Virgens Norte-americanas. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAL-BR, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, foi criado pela Lei nº 12.378, em 31 de dezembro de 2010, para regulamentar a prática da arquitetura e do urbanismo no país. A função do CAL-BR é de orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de arquitetura e urbanismo, garantir a fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe em todo o país, bem como se esforçar para melhorar a prática da arquitetura e urbanismo. Considerando que as partes têm competência para facilitar a regulamentação da profissão de arquitetura nos respectivos países e compartilham o objetivo de licenciamento de arquitetos para proporcionar serviços profissionais nas respectivas jurisdições, visando a salvaguarda da saúde, a segurança e o bem-estar da sociedade. Considerando que as partes estão interessadas em promover a cooperação mútua, a fim de aprimorar a prática de arquitetura em ambos os países, considerando que as partes reconhecem as diferenças nos procedimentos de licenciamento de arquitetos nos Estados Unidos e no Brasil e que estes devem ser aceitos e respeitados. Considerando que o N-CARB possui uma longa história de desenvolvimento de padrões de ensino da arquitetura, de exame de ordem para licenciamento inicial e de estabelecimento de padrões para educação continuada, para a renovação da licença. Enquanto que, em contrapartida, o CAU-BR criou um efetivo sistema nacional de monitoramento de diversos aspectos da prática profissional no país. Para esse fim, as partes concordam em cooperar no âmbito das normas profissionais, no auxílio, no registro, na regulamentação, na proteção à sociedade e em outras áreas de mútuo interesse. Concordam ainda em intercambiar informações sobre procedimentos, padrões e melhores práticas relacionadas à regulamentação da arquitetura, particularmente relacionadas aos programas do N-CARB, como o N-CARB Education Standard, o Interne Development Program, o Architect Registration Examination, o Continuum Education, Model Law e Rules of Conduct. E ao sistema do CAU-BR de monitoramento do exercício profissional no Brasil, como o CICAL, os dados demográficos, os documentos, as publicações e pesquisas. Permitir que representantes das partes observem reciprocamente as atividades desenvolvidas a fim de adquirir conhecimento. No intuito de cooperação e colaboração, o abaixo-assinado concorda com os princípios contidos nesta declaração de cooperação e ratifica a disposição em compartilhar conhecimento profissional para dar suporte à profissão de arquitetura. Assino o presidente Haroldo Pinheiro e Deile McKinney, presidente do N-CARB. Temos uma deliberação plenária. Peço colocá-la na tela, por gentileza. Isso. Deliberação plenária ordinária. Autorizo o presidente do CAU-BR a firmar com o National Council of Architecture Registration Boards, N-CARB, declaração de cooperação. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, no uso das competências e prerrogativas no artigo 28, inciso 1 e 6 da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e nos artigos 2º, incisos 1 e 4, 3º, incisos 1 e 9, 9º, incisos 1, 16º e 18º do Regimento Geral aprovado pela Resolução CAU-BR 33, de 6 de dezembro de 2012, e, considerando que o CAU-BR é o órgão que orienta, disciplina e supervisiona a prática profissional de arquitetura e urbanismo no Brasil, e que o N-CARB representa os órgãos de licenciamento de arquitetura de 50 estados, do Distrito de Colúmbia, de Guande, Porto Rico e das Ilhas Virgens, considerando que as partes têm competência para prescrever a regulamentação da profissão de arquitetura nos respectivos países, e compartilham o objetivo de licenciamento de arquitetos para proporcionar serviços profissionais nas respectivas jurisdições, visando salvaguardar a saúde, a segurança e o bem-estar da sociedade, considerando que as partes estão interessadas em promover a cooperação mútua, a fim de aprimorar a prática da arquitetura em ambos os países. Considerando a deliberação nº 10, 2014, da Comissão de Relações Internacionais do CAU-BR, que aprova a redação dada ao documento, delibera. 1. Fica o presidente do CAU-BR autorizado a afirmar com o N-CARB a declaração de cooperação. 2. A declaração de cooperação de que trata o item 1 será afirmada, tendo como base a minuta anexa a esta deliberação plenária proposta pela Comissão de Relações Internacionais do CAU-BR. Esta deliberação entregou nesta data. Obrigado, colega Geraldine. Em discussão, temos inscritos os colegas Paulo Armindo e Anderson. Por favor, Paulo Armindo. Eu quero chamar a atenção para, digamos assim, a missão desse órgão ao norte-americano de registro, que começa com a finalidade de assegurar a saúde e o bem-estar. E, em função disso, regulamentar a profissão. Infelizmente, a nossa lei não dá uma ênfase tão grande nessa questão da qualidade de vida e da função social que tem o exercício da profissão de arquiteto. Obrigado, Paulo Armindo. Colega Anderson, na sequência, colega Cláudia. Essa era uma questão de esclarecimento, porque foi citado no texto anterior, lido pelo colega Geraldine, qual é a parte do CAU-BR, que eles têm interesse, enfim, que vai ser desenvolvido, que nós vamos trocar experiências e tecnologias acerca do serviço que nós prestamos. E eu não entendi qual é a parte que foi citada também, do que é que se trata todos aqueles dispositivos que foram lidos, do ponto de vista do nosso interesse para com eles. Eu queria só um esclarecimento a respeito disso. Pode ser? Você? Pode. Anderson, na segunda página do documento, nós citamos o intercâmbio de informações, de procedimentos, padrões e práticas, de alguns documentos do NCARB. O primeiro deles são os padrões de formação. Até aí não temos grandes variações, tendo em vista que os norte-americanos também buscam a implementação da Carta da Unesco-IA, que aqui no Brasil a gente já vem trabalhando desde a diretriz curricular de 1994. Então, seria, vamos dizer assim, um aprofundamento nesses estándares de formação. O Programa de Desenvolvimento Interno, ele trata basicamente da questão do aprimoramento, aperfeiçoamento profissional. Então, eles têm programas lá em que os profissionais, eles fazem as capacitações de forma continuada para poder continuar exercendo a profissão. Por exemplo, novas tecnologias. Surge uma tecnologia nova e é necessário atualizar os profissionais para que os profissionais tenham condições de atuar no mercado de trabalho. Um exemplo disso é que vários dos estados norte-americanos, dos 50 aqui citados, hoje eles consideram, para fins de licitação de projeto, projetos de arquitetura apresentados no modelo BIM. E nem todos os profissionais tiveram essa formação que tenham, vamos dizer assim, condições de atender. O outro, o terceiro programa que é licitado, o examination, é o exame de ordem, propriamente dito. Obviamente, há diferenças em termos do acesso à profissão nos Estados Unidos e no Brasil, mas há possibilidade da troca de informações entre os dois países. Aqui, está estabelecido pela nossa lei, como você bem sabe, o acesso à profissão, mas lá eles têm o exame de ordem para o registro no órgão. Educação continuada, programas de educação continuada que eles também desenvolvem. Model Law, que seria o mais voltado à legislação. Acho que o Simão poderia depois complementar sobre isso que ele teve no diálogo da última vez que esteve lá. e as regras de conduta, que seria alguma coisa próxima do nosso Código de Ética. Enfim, trocas de informações e aprimoramento das nossas regras aqui e vice-versa. Daqui para lá o IGEL, daqui para lá o SICAL, Enfim, o censo, todas essas informações em que a gente tem concentradas em um sistema unificado, que eles também não têm. Sim, como outros documentos, publicações e pesquisas nossas. O nosso próprio Código de Ética, que resultou também de um trabalho de pesquisa internacional exaustivo, que foram, nós contratamos uma empresa, eu vou relembrando aqui, que pegou os 20 códigos de ética contemporâneos no mundo e de diversas regiões continentais e tudo, e tabelou e tudo para que nós estudássemos, ficássemos bem a par também do que se praticava, para depois nós, naturalmente, soberanamente, resolvermos o que se aplicava à nossa profissão no desenvolvimento aqui no Brasil. Então, eles também têm interesse nesses outros documentos que nós temos desenvolvido, e, pelo menos, isso foi muito enfatizado lá em Chicago, na reunião que nós tivemos com o presidente do NICARB e o diretor executivo deles lá também. Enfim, isso é bom para eles e me parece bom para nós. E, falando aqui, a outra colocação que o Geraldine fez, eles são, como instituição, aquela que mais veloz se adapta aos estándares assim que eles saem publicados pela UIA. Então, sempre que ele passa dessa fase, eles são o órgão mais veloz no sentido de implantar esse processo. Depois, ele até se espalha pelo mundo, nesses acordos, como vocês viram, nós estamos assinando, que são os acordos de estándares de trabalho a nível internacional. Então, eu acho que, como processa isso, essas coisas também estarão nesse mesmo, digamos, bojo. Colega Cláudia. Bom dia a todos. Nesse documento, Geraldine, tem uma citação ali à profissão como sendo classe, na verdade, à categoria. Eu acho que deveria ser consertado ali no texto inicial que você leu. Agora, eu queria fazer um comentário geral aqui a essa questão desses, todos esses termos de cooperação, e analisando esse termo de cooperação em relação à conjuntura do país. Eu acredito que, aliás, eu estou convencida de que a gente tem um excelente momento para posicionar novamente a arquitetura brasileira como uma arquitetura de qualidade. Para isso, nós temos que aperfeiçoar os padrões de ensino, de pesquisa, de formação, e precisamos discutir amplamente essa questão da residência técnica em arquitetura. Fico muito preocupada porque eles são expertise em exame de ordem, que eu acho que é uma estratégia de aferição, de competência, superada do ponto de vista do nosso conselho e, principalmente, da profissão. Se uma prova medir desconhecimento, a gente não teríamos todos competência extrema para poder executar qualquer atividade da nossa profissão. A outra questão que eu gostaria de falar é o seguinte, nessa conjuntura de acordos de cooperação, eu acho que tem que ficar bem claro também, e isso ficou claro naquele seminário internacional de 2012, que o CAU-BR e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, eles têm muito a trocar, e trocar em um patamar de nivelamento superior, ou seja, não existe subserviência entre o país, Brasil, que é um país emergente, e esses países que têm vindo aqui fazer termos de cooperação, não porque eles acham que têm que aprender com a gente, mas eles veem dentro da estrutura do Estado brasileiro uma matriz de oportunidade para que eles tomem o mercado do arquiteto brasileiro e eles possam, na verdade, estabelecer formalmente acordo de subserviência. Eu acho que a gente tem que ficar muito atento a isso. De modo... Tanto Espanha, Itália, América, na verdade, toda a nossa relação com esses povos, em relação à matriz de conhecimento, sempre teve pautada nisso. Presidente, a nossa intenção é que seja termo de cooperação com justa troca de conhecimentos, bases igualitárias. Eu gostaria de, mais uma vez aqui, posicionar que nós temos que ter atenção a isso. Atenção a isso, agora e sempre. Estamos firmando, o mundo é globalizado, e a gente tem a noção de que isso é parte do andamento das coisas no mundo, a informação circula, mas a base tecnológica brasileira tem que se desenvolver, ela precisa se desenvolver, e o profissional brasileiro tem que ter um posicionamento frente a isso, e esse posicionamento pode ser dado através de um protagonismo maior do Conselho de Arquitetura do Brasil, suas entidades, e, principalmente, o arquiteto. Lógico. Isso é o que tem presidido toda a discussão nesse sentido. Aliás, é o que já há alguns... Há mais de uma década nós temos discutido isso, sempre, vamos dizer, sublinhando a palavra soberania e, como é que se diz, me foge o... Enfim, mas é óbvio, isso não tem menor, não tem reciprocidade. Reciprocidade. Reciprocidade, inclusive, considerando condições fiscais diferentes, de um país para o outro e tudo, que, obviamente, isso tem que ser tratado também. Na reciprocidade, são contrapesos que aparecem também. Então, não há a menor dúvida, colega, é bom lembrar sempre disso, mas lembrar no sentido de que é o que tem presidido o nosso diálogo com as demais nações, desde aquele seminário que nós realizamos aqui, mesmo sendo no primeiro ano, no ano de fundação do nosso Conselho, nós já demonstrávamos ali o caminho que nós estávamos tomando e que, de imediato, despertou o espanto e o interesse daqueles países todos que aqui estiveram, inclusive os Estados Unidos e a Espanha, no que nós víamos, já estávamos realizando naquele primeiro ano, no ano 1 de criação do nosso Conselho. Sem dúvida, sem dúvida, e não há a menor hipótese de ser de outra maneira. Só mais uma complementação. Eu acho que é importante falar isso, geralmente é óbvio, mas ele tem que ficar, o tempo todo a gente tem que lembrar para a gente não se esquecer no deconho do caminho. Na outra questão, eu acho que a gente tem que também fazer esse esforço de selar termos de cooperação também com os organismos nacionais que fazem parte da nossa política externa, de comércio exterior, de tudo isso que está embasado. Eu sei que a sua intenção é a melhor possível, mas nós estamos num processo de transição. Não, como delegado aqui desse plenário, para afirmar esses termos de cooperação. Mas eu acho que a gente tem que o tempo todo reforçar e que isso fique registrado em ata, a nossa preocupação de elevar o nível dessa negociação, de forma que os interesses brasileiros sejam sempre prevalecendo. Posso fazer uma pequena intervenção aqui? Simão, na sequência, os colegas Paulo... Eu, Cláudio. Fernando, Paulo Armino e Napoleão. Com a Comissão de Relações Internacionais, temos muito claro, muito claro, de que relacionamento não é subserviência. Relacionamento é relacionamento, como qualquer país se relaciona com outro país. O Brasil tem a sua política externa, segue falando com diversos países, faz acordo com aqueles que conseguem chegar a bom termo. Não foi por outra razão que nós não fizemos há quase um ano e pouco atrás com a Espanha, porque algumas coisas inseridas naquele documento traziam no seu conteúdo risco para essa situação que você colocou, mas eles foram eliminados, foram eliminados, e foram muitas as reuniões, não só aqui no Brasil, como lá, também, no Conselho Espanhol, para ajustar. Sempre com muito boa vontade, diga-se de passagem, de ambas as partes, para a discussão como, de fato, a carreira diplomática impõe. Ela tem, tem que haver negociação, mas não subserviência. Então, a preocupação que a colega tem é pertinente, mas posso assegurar de que não existe, a não ser o fato de nós, obviamente, queremos conversar com o mundo, como outras administrações internacionais de países conversam, e, como você bem colocou, organizações, não só as internacionais que estão no exterior, mas as nossas que tratam das relações internacionais. Como é o caso do próprio Itamaraty, que tem sido uma grande porta da nossa discussão internacional. Tem sido fantástico, aliás, surpreendido o próprio Itamaraty, não só porque nós temos dados, o Geraldo deve se recordar das reuniões que nós tivemos, porque eles têm, hoje, conhecimento de como nós avançamos tecnologicamente como conselho, e eu posso se assegurar, mas, fortemente, de que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil sai na frente de muitos conselhos. Eu, particularmente, me invaideço disso. Eu, particularmente, me invaideço disso. Porque é um conselho que tem sabido fazer o seu trabalho de casa interna, errando acertando, mas tem feito, e fazendo também o seu trabalho internacional, porque nós vivemos, hoje, num mundo globalizado, num mundo que interage, entendeu? E nós temos que estar atentos, nós temos que conhecer. Para poder falar mais alto, nós temos que saber como os outros pensam. Pode ter certeza disso. E eu, hoje, com toda a humildade, digo que eu já tive a oportunidade de participar de muitas mesas internacionais, internacionais, onde pude defender o Brasil e, inclusive, as Américas, com muita dignidade, impedindo que esse tipo de subserviência acontecesse. E a colega sabe também, conhece bem, trazendo para a nossa atividade interna do Conselho, o quanto nós temos defendido e trabalhado sobre o Brasil, respeitando as suas diferenças, seja na comissão de fundo, etc., evitando-se subserviências, evitando-se todo tipo de interferência do maior para o menor. Não é essa, não é esse o nosso objetivo. E posso assegurar que saio de qualquer negociação dessas muito tranquilo, de que não foi o espírito que permeou a negociação, não foi o de ceder, mas muito mais o de trocar. Obrigado. Não foi nem poderia ter sido, porque o plenário, obviamente, recusaria. Eu acho que essa palavra subserviência tem que ser riscada, porque não bate com nenhum de nós aqui presentes. Colega Fernando Costa, na sequência, o colega Paulo Armindo, depois o colega Napoleão. Bom dia a todos. Eu queria parabenizar a Comissão de Relação Internacional pelos três convênios, os convênios que estão sendo apresentados aqui, frutos de uma discussão já consolidada. Eu queria também reforçar, dizer que a Cláudia, eu tenho a mesma preocupação da Cláudia, mas a gente está atento. E essa preocupação ficou confirmada nessa reunião de Durban. Quando nós chegamos lá, nós vimos que aquilo era uma rodada de negócios, estava mais com cara de rodada de negócios, do que de uma cooperação. Mas, ao ver o produto que nós tínhamos, quando o Geraldino mostrou os mapas e o gel, o tom da conversa mudou. Então, acho que é essa postura nossa que vai levar a esse entendimento de que nós estamos lá para trocar e não para comprar. Estamos para trocar serviços, trocar informações. E eu também queria ressaltar o caráter diferenciado do acesso à profissão lá nos Estados Unidos e aqui. Lá, o controle do acesso à profissão é muito maior, porque não há fiscalização de exercício profissional. Então, qualquer pessoa pode construir, projetar. Não pode se dizer arquiteto. Para se dizer arquiteto, para ter esse título e usar esse título como um título profissional, é que tem que passar por todo esse processo. Então, o controle social se dá muito mais sobre o acesso à profissão, ao título, à profissão arquitetura, do que ao projeto, à execução do projeto. Que aí, sim, o controle é civil. Então, se o cara se sente prejudicado porque a casa caiu na cabeça dele, ele vai em cima daquele que construiu, que se diz capaz para isso. A sociedade não é tão controlada como nós. Nós controlamos, nós fiscalizamos uma obra. Eles não vão fiscalizar a obra. Então, o acesso à profissão é bem diferenciado, inclusive de Estado para Estado. Eu acho muito importante esse programa de desenvolvimento interno, que é um programa de educação continuada. Então, o arquiteto tem que comprovar a sua constante atualização. É como na medicina. O controle social da medicina no país é muito bem exercido. O acesso à profissão é pelo título de médico, mas o acesso às especialidades se dá de uma forma de um controle ético. Qualquer médico tem atribuição e pode fazer uma cirurgia de emergência no coração de um indivíduo sem ser cardiologista. Mas não pode se dizer cardiologista. Não pode botar uma plaquinha no seu consultório e começar a atender, a não ser que ele faça parte da sociedade de cardiologia. Eu fiz uma endoscopia segunda-feira e no laudo está lá o selinho da Sociedade Brasileira de Endoscopia, com o nome dele, fornecido pela sociedade. Então, ele deu o laudo e está lá o selinho, o selo de qualidade daquele médico, atestando que ele tem competência para fazer aquele serviço. Então, esse controle social, esse controle de acesso à profissão é muito diferente e por isso que a gente tem que aprender com esses acordos. São importantíssimos os acordos para a gente aprender formas diferentes daquilo que a gente pode assimilar, aquilo que a gente pode incorporar como boas experiências. É isso que eu queria... Obrigado, Fernando. O colega Paulo Ormindo, na sequência, o colega Napoleão. Convênios com esses países hegemônicos, Estados Unidos, Inglaterra, Espanha, Portugal, pela nossa proximidade. Mas eu queria chamar a atenção que existem países menores que têm um trabalho muito importante. Me refiro à Costa Rica, em particular. Tem uma política ambiental notável e tem um grupo que trabalha a arquitetura tropical de maneira exemplar. Eu acho que nós temos muito a intercambiar com eles e eu acho que... Eu chamo a atenção à Comissão de Relações Internacionais para tentar uma aproximação direta com a Costa Rica, que é um país que tem parques nacionais enormes, uma política ambiental fantástica, e um grupo de trabalho de arquitetura tropical muito importante. Muito obrigado. Exatamente, Paulo. Bem lembrado. Inclusive, o atual vice-presidente da UIA para a região 3 daqui das Américas é um costarriquenho, que tem uma aproximação muito grande também com o IAB, conosco, com os arquitetos brasileiros que têm atuado em relações internacionais. E a atual presidente da Costa Rica, como é que chamava mesmo ela? Marianela, também tem um interesse muito grande de aproximação conosco. Então, é outro que também está, vamos dizer, em conversas preliminares. Depois, no final, eu vou até relacionar aqui, já anotei aqui, os que nós já afirmamos, em que pé cada um está, e os que estão em processo de negociação preliminar. Colega Napoleão, na sequência, o colega Geraldine. Começando pela última afirmação feita pelo colega Paulo Armindo, é curioso que a Costa Rica é um país que não tem exército, não tem forças armadas. Então, fala-se em soberania, sempre se fala em forças armadas, e a Costa Rica não tem. É claro que a gente, esses acordos estão muito bem escritos, estão muito explícitos, assim, os limites, os objetivos. E nesse relacionamento internacional, a gente, é claro, tem que manter a nossa altivez e soberania. Mas é necessário, digamos assim, sempre, a diplomacia também. A gente não pode começar, digamos assim, batendo, chutando as portas. Então, a maneira de se colocar as coisas, e a forma como nós nos expressamos, quer dizer, em relação a esse debate, tem que considerar também uma atitude diplomática aqui do Conselho, porque isso tem repercussões e dúvidas e incertezas em relação às nossas intenções também. Nós queremos abrir várias janelas, mas também não estamos dispostos a abrir várias portas, assim, evidentemente que não, como ninguém está. Mas também, a nossa obrigação como Conselho não é estabelecer uma reserva territorial de mercado para arquitetos registrados no nosso Conselho. O nosso objetivo é acompanhar a qualidade do exercício da profissão neste território nacional, porque a lei, assim, estabelece que nós o façamos. Mas não estamos aqui, assim, com o objetivo, uma preocupação de estabelecer reservas de mercado. O mercado é uma coisa muito mais complexa e que trata-se, digamos assim, de problemas que dizem respeito à política de Estado, até mais ampla do que as nossas intenções. Agora, eu queria ressaltar, assim, assim como contribuição, não é, que a gente pudesse se voltar um pouco para os países do chamado BRICS, não é? Porque, inclusive, recentemente, houve aí uma articulação, a criação até de um banco, não é? Índia, África do Sul, Brasil, Rússia e China, não é? Eu sempre esqueço deles, que são cinco, mas, África do Sul. Então, mas é interessante que a gente se aproxime, não é? Porque nós temos muitas afinidades, assim, com esses países, afinidades históricas, digamos assim, não é? Agora, a gente aprende com todo mundo, não é? A gente aprende, troca experiências, não é? Mas é evidente que a forma de organização profissional de cada país, Estados Unidos, por exemplo, não é? Foi dado aqui o exemplo, são formas históricas. Existe uma razão na história que explica por que é que é assim e por que é que nós somos diferentes. Então, nessa nossa diferença, nós temos que continuar dialogando também com o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, porque se nós pretendemos, aqui é outra questão, estabelecer uma residência profissional, é preciso também que esse debate vá para os engenheiros também, né? Chegue lá na engenharia. Eles até estariam finalizando, interessante essa ideia, quando ela foi colocada naquele seminário conjunto. Eles não tinham pensado nisso até então e acharam a ideia interessante. Então, também exige essa diplomacia nossa com esses nossos colegas profissionais. É isso. Obrigado, colega Napoleão. Colega Geraldine, na fala do Geraldine, acho que nós poderemos anotar as últimas inscrições e para encerrar esse ponto de pauta, né? Colega Geraldine, se alguém quiser ainda se inscrever, naturalmente, está à disposição. Obrigado, presidente. Eu queria apenas registrar, para ilustrar um pouco a nossa conversa aqui, essa é uma imagem da reunião em que tivemos no mês de agosto, durante o Congresso da União Internacional dos Arquitetos. A reunião foi conduzida pelo nosso coordenador da Comissão de Relações Internacionais, o conselheiro Roberto Simón, e aí dá para ver aquilo que o conselheiro Fernando Costa citou como rodada de negociações. Os colegas norte-americanos, eles têm uma abordagem um pouco diferente quando se estabelece um diálogo. Mas, já fazendo um gancho aqui com a fala do conselheiro Napoleão, essa diplomacia sempre tem sido buscada pela Comissão de Relações Internacionais. Até então, pelo conselheiro Miguel, que era um mestre nessa arte da diplomacia, ele sempre nos orientou e nos ensinou como conduzir esse trabalho. Dessa mesma forma, tem sido tratado no diálogo com os organismos governamentais, especialmente o Ministério das Relações Exteriores, que tem reconhecido no CAL um exemplo de diplomacia. Eu não vou me adentrar aqui, presidente, mas a gente já teve aí uma experiência nesse campo que foi com relação ao Mercosul. Nós tivemos aí um pequeno conflito com outro conselho profissional e a abordagem que o CAL adotou foi muito respeitada pela Comissão, pelo Grupo de Serviços do Mercosul no Ministério das Relações Exteriores. dito aqui pelo conselheiro Jorge. Ainda nesse campo da diplomacia, essa aproximação com os países menores, Paulo, já vem acontecendo também. O Simão e o presidente já bem lembraram o diálogo com a presidência da Ordem na Costa Rica, que aconteceu também recentemente durante o Congresso da União Internacional dos Arquitetos, o que também demonstra a liderança regional do Brasil, que tem sido procurado pelos outros países para exercer o seu papel, inclusive no âmbito dos BRICS, viu, Napoleão? Somos a sexta economia mundial, oscilando ali com muita satisfação em dizer, com a economia do Reino Unido. Isso tem sido reconhecido mundo afora, a liderança do Brasil. Posso aqui relatar a vocês algumas expressões e questionamentos que recebi quando participei na condição de convidado, observador, da reunião da Comissão de Ensino da União Internacional dos Arquitetos, a convite da ABEA, que aconteceu dois anos atrás, e lá representados dez países, dentre eles, o Japão, o Egito, a África do Sul, reconhecendo o Brasil como uma potência desse grupo econômico que a gente citou há pouco, e a importância do Brasil se colocar nesse cenário, se colocar nesse contexto, levando as nossas experiências e tudo aquilo que a gente tem desenvolvido aqui. Não vejo nenhuma preocupação com relação a essa questão de reserva de mercado, tendo em vista que hoje o exercício da nossa profissão, o exercício da arquitetura no mundo, acontece de uma forma muito diferente, como acontecia anos atrás, e os nossos acordos internacionais firmados pelo governo brasileiro, todos vêm na perspectiva de abrir espaço, de abrir caminho para o exercício dos serviços, inclusive de arquitetura, fora do mundo. A OIT e a OMC, elas produzem alguns índices em que coloca o Brasil como altamente reservado e restrito no âmbito dos serviços. Então, é o nosso papel também trabalhar essa reciprocidade com o resto do mundo. É isso, presidente. É isso, é verdade. Bem, não tendo mais inscritos, eu pergunto se o plenário está bem informado sobre o assunto, se podemos passar ao regime de votação. Sim. Então, em regime de votação, os que acompanham o voto do relator votam sim, os que são contrários, não, abstenção. Acre. Sim. Alagoas. 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 Ah, desculpe. Bom, vamos lá. Já parou. Alagoas. Sim. Amazonas. Ausente. Amapá. Sim. Bahia. Ceará. Sim. Espírito Santo. Sim. Goiás. Maranhão. Sim. Minas Gerais. Sim. Mato Grosso do Sul. Ausente. Mato Grosso. Pará. Sim. Paraíba. Ausente. Pernambuco. Sim. Piauí. Sim. Paraná. Sim. Rio de Janeiro. Ausente. Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Ausente. Rondônia. Roraima. Sim. Rio Grande do Sul. Sim. Santa Catarina. Sim. Sergipe. Sim. São Paulo. Sim. Tocantins. Sim. Instituições de ensino. Sim. Aprovado por unanimidade. Então, novamente, agora finalizando nesse ponto de pauta, eu não sei se o colega quer fazer alguma consideração final. Eu gostaria de fazer, mas se o presidente quiser fazer alguma intervenção, depois eu finalizo aqui. Eu queria, eu gostaria de fazer um comentário rápido aqui, inicialmente cumprimentar a comissão pelo trabalho que realizou nesses três anos, na sua composição integral, dos que participaram nesses três anos, pelo trabalho importante que realizaram já nessa gestão fundadora. naturalmente, já foi lembrado aqui o colega Miguel Pereira e, no nome dele, todos os que atuaram nessa comissão, na condição de titulares ou suplentes. E acho que, particularmente na questão desses acordos, vale também um registro de cumprimento desse conselho às assessorias técnicas da CRI, a anterior e a atual, e também da Comissão de Ensino e Informação, a anterior e a atual, que muito trabalharam, muito contribuíram. E, particularmente, também cumprimentar a colega Mirna Cortopassi Lobo, que também, no seu conhecimento da profissão, no seu conhecimento de relações internacionais, de ensino de arquitetura e de prática profissional, também muito contribuiu no diálogo, no assessoramento dessas discussões. Lembrar também a presença sempre atenciosa do Itamaraty, também desde o primeiro ano, já na mesa de abertura daquele seminário internacional, a presença do ministro Gasser, que veio acompanhando sempre esse nosso diálogo, tanto aqui no âmbito das Américas, como no circuito internacional, até que foi transferido e substituído pelo conselheiro Georges, que também sempre tem mantido uma tensão muito grande, e nós também, obviamente, temos dialogado muito com eles para manter um nível de sintonia e manter o governo informado, que nós, de fato, tomamos para a nossa responsabilidade as questões da prática profissional no Brasil, de modo que torna menos necessária a atuação mais direta, mais ofensiva, mais intensiva do governo na solução das questões de trânsito, de serviço profissional ou de ensino entre o Brasil e os demais países do mundo. Faço um registro aqui, eu tinha feito umas anotações até para atualizar os colegas aqui presentes. Nós assinamos o primeiro acordo com Portugal, a partir daquele tratado de amizade e cooperação dos 500 anos de descobrimento, do ano 2000, que estava sendo conduzido somente pelo Ministério da Educação, então, a partir desse tratado, nós passamos a ser os interlocutores da arquitetura junto a Portugal, nos Estados Unidos, com o Instituto Americano de Arquitetos e com o board de acreditação. Esses já foram autorizados por esse plenário e foram assinados. Já está autorizado, então, agora por esse plenário e em condição de ser assinado com o RIBA, do Reino Unido, que nós estamos prevendo a assinatura ainda esse ano, hoje com Espanha, o Conselho Superior dos Colégios de Arquitetos de Espanha, com a Europa, o Conselho de Arquitetos da Europa e, novamente, com os Estados Unidos, completando a tríade de organizações norte-americanas que tratam da profissão, agora com o NCARB. Então, até aqui, esse Conselho nos autorizou a assinar esse tipo de convênio, de abertura de diálogo, com sete países. E eu friso muito que são convênios muito importantes, vamos dizer, se tivermos que reduzir a uma única frase, esses convênios estabelecem que o interlocutor dos arquitetos desses países com o Brasil, no que toca as nossas responsabilidades legais, é o CAL, e nenhum outro organismo. E que, em relação às tratativas com esses países, com Portugal, tratamos com a Ordem de Arquitetos de Portugal, com o Reino Unido, tratamos com o RIBA e tudo. Então, é muito importante, porque é um definidor de quem são os interlocutores para tratar das questões atribuídas ao nosso Conselho em relação a esses países. E, para concluir, eu gostaria de citar aqui os países que nós já estamos em nível inicial de diálogo para estabelecer memorandos similares. A Rússia, que foi um parceiro fundamental, a União de Arquitetos da Rússia, que foi fundamental nas discussões lá do último Congresso Brasileiro de Arquitetos, e que possibilitou aquela reunião com o BRICS, e foi um dos primeiros, a Rússia foi um dos primeiros países, inclusive, que assumiu publicamente a defesa da nossa candidatura. Tivemos lá recentemente, Simão e eu, e pudemos já aprofundar um pouco mais. Na África, Angola, Cabo Verde e Moçambique também são países, até por conta das nossas relações através do Cialp, por intermédio do Cialp, estão muito interessados, particularmente Cabo Verde e Angola já estão mais desenvolvidos, mas Moçambique também tem interesse. E aqui, na nossa vizinhança, não é, Geraldine? No Uruguai, Paraguai e Argentina, que naturalmente nós estamos tomando um cuidado a mais, no diálogo também com Itamaraty e tudo, por conta da existência da Cian. Mas, como a Cian já está próxima do fim, acho que é ano que vem, então nós já estamos articulados para tratar bilateralmente com esses três países e mais a Venezuela, que tem estado ausente. Então, acho que é um trabalho formidável, cumprimento a comissão e as comissões que deram suporte a essas discussões. E acredito que deixamos já um posicionamento do Brasil também muito bem definido e num padrão muito elevado também nas relações internacionais. Eu devolvo a palavra, então, ao colega Simão, para as suas considerações. Bom, primeiro eu agradecer, é claro, a todos os colegas, pelo apoio unânime a essa discussão tão importante para a nossa comissão. Queria colocar como o presidente já bem colocou, nós tivemos na Rússia, o colega Andrei Bukov, presidente da Associação Rússia de Arquitetos, nos recebeu fantasticamente bem. Temos um projeto já inicial, conversado, certamente não terei tempo nessa gestão de avançar nessa discussão, mas tenho certeza que o Conselho irá abraçar e eu, obviamente, por estar na UIA e conectado a todos eles, inclusive o colega Andrei Bukov é meu colega no Conselho da UIA também, dentre outros, como é o caso da própria Costa Rica, que o colega bem lembrou, aqui o Paulo Armindo, como também a Colômbia, o próprio Peru, que vem crescendo fortemente. Eu acho que tem, seja aqui ao lado, seja mais distante, a própria Ásia, nós temos que continuar e seguir conversando, tenho certeza que o Conselho irá perseguir essa meta. E eu estaria à disposição, sempre, presidente, na UIA, para fazer o que precisar fazer para a gente continuar conversando com esses países. Queria lembrar que esses acordos, como você bem colocou, são prontos para serem assinados. Obviamente, por questões de agenda, uns poderão ocorrer, outros não poderão ocorrer no início do ano que vem, mas já autorizados pelo plenário. Eu gostaria de sugerir, e aí não sei como conduzir, um dos acordos que eu acho importantes, dentre esses todos importantes, mas que fosse feito ainda esse ano, seria a assinatura com a comunidade europeia. Por quê? Eu justifico isso pela reunião do Conselho da União Europeia de Arquitetos, que ocorrerá no início de dezembro desse ano, reunindo todos os países da Europa. É um evento muito importante, não é uma reunião sistemática, ela tem uma periodicidade não muito grande, ela fica em Bruxelas. E eu acho que, nesse momento, o Brasil ser recebido naquela organização, num momento tão solene que é a reunião do Conselho, para uma assinatura dessas, ela tem uma relevância internacional extraordinária. Eu acho que nós poderíamos, se eu pudesse sugerir, de que a Inglaterra, obviamente, a gente continuasse insistindo em, talvez, assinar até aqui no Brasil, na própria Embaixada da Britânica, no dia 15, no dia do arquiteto, eu acho que seria um momento extraordinário de assinar, mas se a Espanha for possível, a caminho de um, se for aprovado ou não, ou assinado ano que vem, com paciência, mas que o da comunidade europeia aproveitasse a reunião do Conselho da Comunidade, que é um dos momentos mais importantes da profissão na Europa. É a minha sugestão, não sei como conduzir isso. Perfeito. O senhor coordenador, o senhor presidente. Sim, Saad, bom dia. Posso me inscrever? Eu tentei levantar o braço. Desculpe. Posso me inscrever? Lógico, 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 mas se permitir, vamos só concluir esse ponto de pauta aqui. Ah, e sobre o ponto também? Ah, tá bom. Então, vamos lá. Bom, Simão, sobre, vamos dizer, você não precisa nem se colocar à disposição, não, porque você assumiu já essa condição de representante das Américas junto à UIA, então você será certamente cobrado por esse conselho no futuro, especialmente no que trata, no acompanhamento desses contratos, desses memorandos e na sua ação na UIA, que certamente agora vai se dar em outro nível, diferentemente da outra oportunidade que você teve de representar o Brasil e as Américas na UIA, e que não tinha um suporte do conselho que regulamentava a profissão, a nossa profissão. Agora, certamente, terá o acompanhamento estreito do conselho para dar o suporte técnico, que agora sim, nós mesmos, está nas nossas mãos tudo que toca a regulamentação da nossa profissão, coisa que naquela época não tínhamos. Então, não tenha dúvida que vai ser cobrado, enquanto estiver nessa representação lá e mais aí, sempre, pela sua experiência. Bom, sobre o que o colega cita da oportunidade de ainda esse ano assinarmos esses convênios, nós estamos tentando que esse do Reino Unido e talvez o de Espanha sejam assinados aqui em Brasília, no dia 15 de dezembro, aqui em Brasília, na oportunidade do dia do arquiteto, quando nós estaremos dando posse ao conselho, aos conselheiros eleitos, essa coisa toda. O do Reino Unido, o da ACE, nós já sabemos que eles não têm condição de estarem presentes aqui. Então, eu, vamos dizer, dentro desse ponto de pauta, eu gostaria de propor, então, ao plenário, e eu peço a atenção de todos, eu gostaria de propor, então, a autorização de uma missão do Conselho de Arquitetura e Urbanismo à Europa para assinatura do tratado, do memorando aqui, aprovado hoje com a ACE, por conta dessa oportunidade da reunião plenária deles em dezembro, e, eventualmente, se Espanha não puder vir, aproveitar para assinar também o de Espanha. Eu sugiro que essa delegação seja composta por duas pessoas, o colega coordenador da Comissão de Relações Internacionais, e o presidente, ou um dos vice-presidentes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Certo? Pode ser assim? Está perfeito, presidente. Então, eu submeto ao plenário, então, essa missão internacional, em dezembro, à Europa, com esses fins já citados, formados por esses dois colegas aqui do plenário. Esclarecimento ao colega Napoleão. Pois não, Napoleão. Esse período que está sendo proposto, ele já foi acordado com a outra parte? Quer dizer, já existe uma expectativa lá da presença do CAL? É o que cita o colega Simão. Há uma plenária do Conselho de Arquitetos de Europa, agora em dezembro, e o colega Luciano Lazari colocou como uma alternativa para essa assinatura. e até por conta disso que ele não tem condição de vir ao Brasil, ele tem que presidir essa plenária lá. E como se trata de uma plenária de vários países, é um pouco mais complicado a organização e tudo, se eu não me engano, em Lozânia, Bruxelas. O esclarecimento à fala do Conselheiro Simão, em relação a essa aí da embaixada, para assinar o termo. Não, 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 não é isso, não, 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 não. Eu esclareço melhor, a embaixada é que viria à nossa festa. Isso também já foi previamente acordado, já, numa visita que o embaixador do Reino Unido fez ao CAL Brasil. Essa era a minha dúvida, eu acho que a embaixada que deve vir à nossa solenidade. Lógico, lógico. Lógico, não tem que ser um momento em que todos estejam aqui, tudo para dar a relevância devida. Bem, então, voltando ao assunto dessa missão, eu vou, então, fazer uma consulta, para constar em ata, ao plenário. Os que estiverem de acordo com essa delegação nos termos propostos, dois representantes desse Conselho, um da Presidência e outro da Comissão de Relações Internacionais, agora, ao mês de dezembro. Então, os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que forem contrários, por favor, se manifestem. Abstenções? Então, também, aprovado por unanimidade, essa missão aí, com este objetivo específico. Colega, bom, não tendo mais a aprovar nesse assunto, eu consulto o colega Saad, sobre sua manifestação. Eu, obrigado, eu vou declinar. Obrigado. Pois não. Item 6.4. Muito obrigado a todos. Todos passamos, então, ao ponto seguinte. Item 6.4. Deliberação sobre processos éticos. Eu pergunto aqui ao colega Napoleão. Nós temos uma hora e meia ainda de reunião pela manhã. Pela sua estimativa, é suficiente? Eu passaria a palavra para os relatores, que teriam condições de avaliar melhor. O Conselheiro Luiz Afonso? Se for suficiente, eu já até convidaria o colega Luiz Afonso e o colega Daniel Amor, que são os relatores. Eu até os convidaria, já que se trata de uma questão de processo ético e tudo, que requer uma certa formalidade. Eu convidaria ambos para que viessem aqui à mesa diretora dos trabalhos. Colega Luiz Afonso. Presidente, é o seguinte, é só uma hora e meia, dá, porque o nosso processo, eles não vão ser o processo de julgamento. Porque nós fizemos a análise dele e, como nós não temos no nosso regimento, uma forma de como fazer, e o plenário é soberano, nós vamos fazer o relato do que a gente pegou do processo de recurso e esses processos vão ser devolvidos aos CAU de origem por várias falhas que subiram para o CAU-BR. Entendeu? Como não existe no regimento como que é feita essa devolução, a comissão de ética achou por bem trazer ao plenário, para o plenário autorizar a devolução do processo, como é um processo de ética. Então, uma hora e meia vai dar suficiente para a gente fazer isso. De toda maneira, eu convido o colega Luiz Afonso e o colega Daniel Amor para tratarmos da questão aqui a partir da mesa. O colega Daniel, na sequência, o colega Anderson. Eu queria só tirar uma dúvida. Quando o plenário estiver tratando de processo ético, essas informações vão continuar sendo transmitidas via internet ao vivo? Essas informações vão ser tratadas pelo plenário primeiro e depois, se tiver uma decisão, essa decisão, sim, vai ser transmitida? Como é que vai dar esse procedimento aqui quando se tratar de julgamento de processo ético? Uma boa abertura de discussão. Bom, o que a lei explicita é que qualquer processo ético poderá ter a tramitação sigilosa se uma das partes solicitar. Eu não sei se é o caso desses processos aqui. Embora não tenhamos ainda uma resolução que regulamente esse artigo da lei, mas temos o artigo da lei. Se a lei determina que se um deles pedir o sigilo, deve coer em sigilo, nesse caso, naturalmente, seria desligada a transmissão da nossa reunião, e, enfim, seria tratado exclusivamente no âmbito do Conselho. Nesse caso, tendo havido a solicitação, naturalmente, o próprio artigo da lei já é passível de cumprimento. Naturalmente, eu acho que é necessário haver uma regulamentação desse artigo, por proposta dos colegas da Comissão de Ética, e depois por deliberação do plenário, para que nós tenhamos um procedimento adequado, como, nesse caso comum, inclusive, da posição do colega Napoleão, que deve ser... Só um instantinho. Que, nesse caso, que haja um procedimento protocolar e tudo, porque, quer dizer, um julgamento ético é algo de relevante importância, naturalmente. Colega Anderson. Talvez o meu questionamento poupe o relato desse ponto de pauta, e aí eu gostaria de perguntar aos relatores. Veja, pelo que eu entendi, a Comissão traz ao plenário um processo que não é para julgamento. E, pelo que eu pude entender das palavras iniciais do colega Luiz Afonso, porque me parece que tem falta de documentação capaz da Comissão estabelecer as análises, ou eu entendi errado? Não existe falhas no processo que existe pontos, pontos que não foram cumpridos, como diz a resolução e a lei. E como a denunciada, o denunciado recorreu ao BR. Como não existe um rito de como se devolver esse processo, não existe o rito, não existe ainda o rito, o que é que a gente tem? Quem julga processo de ética pelo CalBR é o plenário do CalBR. O que é que a gente trouxe ao plenário, para o plenário da autorização, só dizer, voto a favor que devolva-se o processo, o Cal de origem, para que se faça, como é que se diz? Agilhas extra necessárias, até porque, Anderson, esse processo, se algum advogado realmente conseguir entrar, ele pode ser nulo e pode ficar desmoralizado, porque o processo entrou com várias falhas, entendeu? E foi, como é que se diz? De tramitação. É isso? Entendeu, Anderson? É só uma autorização para o plenário autorizar a comissão de ética devolver o processo. O meu questionamento, ele mora na seguinte dúvida. Caso isso seja interpretado pela comissão, sobre uma análise de admissibilidade, a comissão pode devolver. Não precisa vir em plenário esse processo. Inicialmente, se faz essa análise de admissibilidade. Ou seja, o processo está apto a ser julgado pela comissão? O processo transcorreu nos ritos do qual a resolução dos processos éticos estabelece? Caso não ocorrido, não precisaria vir a trazer a plenário e simplesmente devolver dizendo que o processo não ocorreu, porque ocasiona um vício na origem disso. E, a depender do vício, o processo inclusive pode ser nulo e deverá iniciar novamente todo o procedimento pela parte que buscou esse processo, beneficiando, então, o acusado nesse sentido. Eu não estou aqui querendo, senhor presidente, nem a comissão, por favor, me manifestar num juízo de valor antes de conhecer o teor, mas simplesmente pelo que eu entendi que os colegas relatores compuseram. Então, se isso for suficiente para que não traga plenário, ótimo, se não for, vamos avaliar. O colega Daniel vai fazer uma explicação. Bom dia, colega Anderson. A questão é justamente essa. É o primeiro caso que acontece da comissão, em vez de devolver a sua origem, ela traz para o plenário tomar conhecimento. E isso por quê? Porque nós estivemos, desde o início, desde o fim do ano passado, pedindo para que seja colocada uma assessoria jurídica na comissão, e isso foi atendido há três meses. E isto que aconteceu agora foi justamente o fator decisivo do trabalho dessa assessoria jurídica, que, em um processo de mais de mil folhas, o erro dele estava lá no início, que é a admissibilidade da denúncia. Ela foi passada por cima na admissibilidade da denúncia, não dando oportunidade de defesa ao acusado, e isso invalida todo o procedimento. Então, em realidade, está sendo mostrado aqui a importância da nossa solicitação de assessoria jurídica para os processos de ética não chegarem a nós, que nós não vamos fazer um julgamento jurídico, do procedimento jurídico. A gente não tem essa formação para entender quais são os ritos da justiça para ter validado o processo. Então, o nosso voto acaba sendo justamente esse, pela devolução à sua origem, e aqui estamos simplesmente comunicando ao plenário para o plenário tomar conhecimento que agora será desse jeito, esses processos não irão para a comissão, não será nomeado um relator, a não ser que ele esteja perfeitamente na sua forma jurídica. Gostaria de fazer uma sugestão aqui. Já que é o primeiro processo, são os dois primeiros processos éticos em grau de recurso que estão sendo apreciados pela comissão, acho que até é uma oportunidade do plenário conhecer o procedimento que está sendo adotado pela comissão de ética, conhecer a maneira como a comissão de ética está abordando essas questões. Naturalmente, nós entendemos que um julgamento ético, nesse caso, é feito pelos pares, quer dizer, obviamente tem um procedimento jurídico que deve ser respeitado, paralelamente, mas é um julgamento essencialmente feito pelos pares, pelos pares, pelos que conhecem a boa prática profissional, não é um julgamento de tribunal de justiça, que é diferente. Então, o que eu sugiro é que nós ouçamos, eu já combinei, já conversei aqui com o coordenador da comissão de ética, como nós não temos ainda uma regulamentação sobre essa questão de sigilo e tudo, O Dr. Medeiros até me comentou aqui há pouco que é da essência do processo ético que ele seja tramitado em sigilo, sem expor excessivamente as partes. A nossa lei, de modo interessante, possibilita o oposto, quer dizer, se coloca no condicional, se correrá, transcorrerá em sigilo se uma das partes exigir. Mas, naturalmente, quando formos analisar a resolução que vai detalhar esse item da lei, vamos tratar disso e será, me parece que seria conveniente sempre tratar isso em nível de sigilo até que se conclua o julgamento. Então, eu só vou concluir com uma frase aqui, eu posso passar a palavra em seguida. Então, neste caso, neste caso que vai ser tratado aqui, vai ser tratado apenas pelos números e tudo que permite, inclusive, manter o sinal aberto. Não vão ser citados nomes nem de nenhuma das partes. Era só isso que eu queria falar para concluir. Mas você não quer falar? Eu posso aparecer uma pergunta depois de lá. É o seguinte, a comissão estabeleceu uma recomendação às comissões estaduais que todo o processo ético, isso foi uma conclusão debatida com o representante das comissões estaduais, inclusive. A recomendação, embora a lei faculte, mas que todo o processo ético corra em sigilo. Quer dizer, a nossa recomendação é essa, é evidente que não pode ser uma regulamentação assim, acima da lei, não é? Porque a lei faculta. mas isso foi discutido com os conselheiros estaduais e é conveniente, se entende por conveniente isso aí. Colega Gislaine. Eu estou... Presidente, pelo que eu entendi do relato do conselheiro Daniel, esse processo está vindo a plenário pura e simplesmente para declarar que não há condições de julgamento. Isso foi o que eu entendi. Então, na verdade, nós não estamos entrando em um processo de julgamento. Nós estamos simplesmente administrativamente devolvendo esses processos para as suas bases. Isso não precisa de julgamento e não deveria, inclusive, ter relato. Porque, na hora que nós entrarmos em relato aqui, nós já estamos em grau de julgamento de recurso. Então, não pode ser julgado, não pode ser relatado, nem precisaria estar em plenário. Isso simplesmente deveria ter sido devolvido administrativamente à base. O colega Anderson não tinha concluído a sua intervenção. O nosso relato não é no julgamento do mérito. O meu relato é por que que eu, como relator, estou devolvendo o processo. Não estou julgando o mérito ainda, entendeu? Só estou dizendo por que que o processo vai ser devolvido. Como o plenário é soberano, é ele que tem que, entendeu? Dizer ok ou não. em discussão ainda. Colega Anderson. eu preciso chamar a atenção para duas coisas, cada vez fica mais claro. Pela colocação anterior do colega Amor, me pareceu mais claro que o processo está vindo para conhecimento. E é bom que fique claro isso, que o processo está vindo para conhecimento. O segundo ponto foi colocado pelo presidente Haroldo, e eu iria chamar a atenção, acho que é salutar que os processos de ética corram em sigilo. Principalmente esse que vem para conhecimento. Porque, senão, nós vamos expor dois colegas a uma análise de falas que podem vir a ser de juízo de valor, e aí sim nós estaríamos ou o CalBR nos inserindo no vício processual que já foi colocado pela comissão que existe nesse processo. Então, precisamos ter muito cuidado com isso. pedir que se desligue a transmissão, que fique aqui no plenário só a equipe de apoio, de fato de apoio, e que a gente tenha clareza que está vindo para conhecimento por uma dúvida da comissão, e não para autorização desse plenário a coisa alguma. A coisa alguma. Esse é o zelo que a gente precisa ter neste momento, porque senão nós vamos nos inserir no vício que me parece ter o processo que eu ainda não ouvi sobre ele. Colega Napoleão. A discussão na comissão foi a seguinte. Esses processos foram para grau de recurso. Eles chegaram à comissão, encaminhados pelos CAUS-UF, e lá eles tinham sido julgados. E os interessados entraram, logicamente, no caso, com o recurso ao CAU-BR. O que se viu quando se pegou todos os autos, o que se observou, inclusive com o apoio da assessoria do colega, do doutor Eduardo Paes, foi que o processo, como ele tramitou na primeira instância, ele tem vícios que comprometem o julgamento. Quer dizer, esse julgamento tem que ser refeito. Por quê? Porque do ponto de vista da tramitação, do que a lei estabelece, inclusive, de questões de direito, a ampla defesa, por exemplo, é um direito. O processo está prejudicado. Quer dizer, então, o que nós observamos é que o julgamento anterior ao nosso julgamento, que é o plenário que faz, ele tem problema. Então, qual foi a nossa questão? Bom, o que fazer nesse caso? Encaminhar o engrau de recurso ao plenário um parecer ou encaminhar ao plenário a informação de que nós estamos devolvendo um processo já julgado no CAUF, porque detectamos falhas processuais que são muito evidentes e que ferem o direito das pessoas e também comprometem, digamos assim, o reconhecimento das nossas resoluções que estabelecem o julgamento. Então, por conta disso, como isso não pode ser uma decisão da comissão, porque a comissão se recusa a encaminhar o recurso de julgamento de segunda instância, a comissão não se recusa a fazer isso. Mas a comissão está levando ao plenário esta situação que é muito complicada. Nós temos hoje na comissão 14 processos em grau de recurso. Esses foram os dois primeiros que os relatores se inclinaram a trabalhar. E esse é o problema. Esse é o problema. Quer dizer, quando vai ser relatado aqui pelos colegas, vocês vão ouvir que não houve direito à ampla defesa. Quer dizer, isso é uma questão básica, fundamental, para que um processo possa ocorrer com toda a justiça. Não é? Então, são questões assim que nos colocam na obrigação de trazer ao plenário o problema. Quer dizer, se o plenário decidir que mesmo assim, sei lá, é uma hipótese, cabe à comissão instruir o processo em grau de recurso, então, a comissão tem a autorização do plenário para continuar. Se o plenário concordar com o parecer dos relatores e autorizar a devolução para um novo processo, a instauração de um novo julgamento no CAU-F, então, nós também estamos respaldados pelo plenário do CAU-BR. É isso. Nós temos alguns inscritos aqui, a colega Karine, a colega Daniel e a colega Anderson. Antes, agora que de repente me surgiu uma dúvida, a partir da explanação do colega Napoleão, que muda um pouco o entendimento anterior que eu tinha. Se vai devolver, quer dizer, nós estamos entrando no mesmo, nós estamos anulando o julgamento. Então, nós estaremos entrando no mérito, estaremos julgando. Estaremos julgando. Então, é outra situação. É outra situação. Aí, eu realmente tenho um pouco de preocupação com a maneira como está sendo apresentada. Não seria apenas um ato administrativo. Estaríamos entrando no mérito. Mas vamos ouvir, então, os colegas conselheiros. Colega Karine, na sequência, o colega Daniel e depois o colega Anderson. Bom dia a todos. Exatamente nessa fala, presidente, porque a gente começou a fazer uma análise do assunto, partindo de uma explicação do conselheiro Luiz, de que já teria uma decisão que era devolver o Estado. Então, se o assunto é, como o coordenador colocou, de que houve uma primeira análise no Estado, se ela aconteceu de forma equivocada, a gente vai fazer essa análise agora, nesse momento, na leitura do documento, que poderá, assim, voltar e pedir para a comissão do Estado corrigir, ou, de repente, a gente pode tomar uma decisão e já resolver o problema, se assim for possível, de ampla defesa, de contraditório. Mas, assim, a gente vai ter que entrar no mérito, sim, porque o que eu achava é que a pessoa tomou a iniciativa de entrar com o recurso sem, ao menos, isso ter sido tratado no Estado. Foi o que pareceu na primeira explicação. mas, assim, a gente, pelo andamento, a gente vai ter que entrar no mérito, fazer a leitura, e, assim, esse plenário já vai ter que julgar. Não tem essa questão de que é um procedimento administrativo e que precisa ainda voltar na base. Não existe isso. Eu sugiro que ouçamos os três inscritos, o colega Daniel, depois o colega Anderson. O primeiro ponto que eu ia colocar era relacionado a esse assunto que o senhor e a colega Ana Carolina acabaram de falar. O segundo é que, de acordo com a fala do Napoleão, me gerou uma dúvida que é o seguinte, se chegar nesse consenso que o problema do processo está em função do KUF, não está seguindo o trâmite estabelecido na resolução, se o KBR está identificando esse problema, qual que é o procedimento a partir disso, então, fazer uma intervenção no KUF para poder verificar por que a intervenção, não, desculpa, fazer uma visita, uma, sei lá, ir lá no KUF para verificar o que está acontecendo, o motivo de ele não estar seguindo o procedimento estabelecido na resolução e o que isso gera para o presidente ou para a comissão lá do KUF, qual que é o, o que isso vai trazer para eles, para eles, então, seguirem as resoluções estabelecidas pelo KUBR. colega Anderson, depois eu devolvo aqui a relatoria. Agora, está ficando cada vez mais claro e, obviamente, nós estamos aqui gastando um tempo sem, de fato, analisar o que a comissão nos traz, mas, eu, já começo a pensar diferente, senhor presidente, inclusive, sobre a linha do raciocínio que o senhor colocou. Se a comissão, se esse processo foi julgado no UF, isso está se tratando de um recurso do réu ao plenário do KUBR, ou seja, a comissão, a comissão analisará o processo, emitirá um parecer e trará julgamento. Ainda, trará julgamento, ainda que o seu parecer seja pela nulidade do processo, como parece que é o caso, por vício e uma situação de extrema relevância, que é a cerceção do direito de defesa. Esse processo é pró-réu, sem analisar a matéria. Já estou imaginando que seja dessa maneira. Então, assim, nós não estamos aqui para conhecer nada, nós estamos aqui, então, para decidir sobre um recurso de um réu. Agora, se o réu colocou no recurso exatamente essas motivações, que ele não teve direito de defesa, e se isso foi comprovado pela comissão durante a análise de todo o processo, é trazer o relato para cá nesses termos e nós devemos aprovar a nulidade desse processo. se a parte que empreitou o processo quiser, que entre de novo e que se estabeleça todo o rígido novamente. Mas não teremos outra situação aqui, se for desse jeito, que não estabelecer a nulidade do processo. Não há devolução para direito de defesa algum. Anular o processo que está em grau de recurso e a parte empreitante terá que entrar novamente com relação a isso. Neste caso, é pró-réu. É, exatamente, foi o que eu disse. Você não discordou de mim, então. O meu entendimento foi esse, que então não seria apenas um ato administrativo, mas sim um julgamento. Colega Napoleão. Só para esclarecer que a parte acusada não alegou, digamos assim, que não teve o direito de tampa defesa nem que o processo tem vícios. Nós que constatamos, a comissão, os relatores, na verdade, constataram, com o apoio da assessoria jurídica da comissão, exatamente essas circunstâncias. Então, ao juiz da comissão, houve um julgamento injusto. Então, por isso que a comissão traz ao plenário essa deliberação. Mas não foi a parte que alegou. A parte até está desinformada, digamos assim, dos seus próprios direitos. Mas, é como diz o conselheiro antes, na dúvida, a decisão é pró-réu. Não é isso? Então, eu acho que, nesse sentido, é se restabelecer a justiça, do ponto de vista da nossa ética profissional. Então, é isso. Bem, então, já que a situação, eu perdi um pedacinho aqui da informação do colega Napoleão, eu acho que, se há o risco, se há essa situação, se há a situação do plenário ter que deliberar no limite pela nulidade do processo, então, eu acho que nós temos, então, que assumir, vamos dizer, o zelo na condução do trabalho. Deveríamos desligar a transmissão, deveríamos solicitar que os que não são conselheiros ou membros da assessoria da comissão e assessoria de plenário e assessoria jurídica, os demais se retirassem para que nós pudéssemos tratar com esses elos, já que há o risco de entrar num processo de se julgar no mérito, a questão, se anular um julgamento com um veredicto já estabelecido no Estado. Colega Saad, eu gostaria de ouvir o plenário, naturalmente, sobre isso, porque se for assim, então, vamos adotar já o procedimento. Colega Saad. Eu, de fato, é lamentável que esteja posto hoje aqui. Eu digo porque, de fato, me parece que esse processo ético, ele ainda não foi suficientemente compreendido, acredito, e os caos estaduais estão com dificuldades para encaminhar esses processos, em que, pese a ritualística aprovada pela comissão e pelo plenário nas resoluções, não tenha sido nada a fora do mínimo necessário e da básica exigida. trata-se da experiência mesmo nossa, dos arquitetos e urbanistas, em trabalhar processos éticos dentro de um código de ética e de uma lei federal nova. Esse procedimento, esse processo ainda não está suficientemente introjetado, assimilado. Eu entendo, é o que eu tenho percebido nesse período desse ano de 2014, em que está sendo um período de desenvolvimento desse conhecimento, dessa ciência, dessa forma de fazer. Eu entendo até que em alguns estados isso está muito avançado e muito e tem sido feito até com um preciosismo, com riqueza. Em outros, isso não está acontecendo. Então, eu entendo que nós vejo como uma necessidade básica que nós temos que tomar a partir do ano que vem é que esse trabalho que estamos fazendo de fusão das formas, de discussão, de aprendizado, ele seja o mais incentivado e o mais detalhado possível. Por quê? Porque não é um processo simplesmente de se calma, são processos que geram direitos, geram danos morais, geram uma série de dificuldades que comprometem um conjunto da nossa habilidade, da nossa confiabilidade, que eu acho que são especialmente temos que ter especial cuidado. Com relação a essa questão, eu acho que sim, tínhamos que avançar no conhecimento do que está na mesa, para então podermos ter uma ideia completa, para então podermos decidir o que fazer. Obrigado. Obrigado, Saad. Colega Clênio. Na linha do que o Paulo Saad falou, realmente, porque a gente percebe uma dificuldade dos Estados em fazer a análise dos processos éticos, e aí me preocupa realmente a gente fazer um julgamento que vá também prejudicar a parte que entrou com esse processo, porque a gente não sabe onde é que está a origem do problema, se é nas comissões, então, assim, como a gente vai fazer um julgamento aqui, eu gostaria até de me pronunciar realmente depois que tiver cortada a transmissão e tal, porque tem outras coisas que eu acho que a gente deve se aprofundar. Certo. Então, ao final, eu gostaria até depois de abordar uma questão, como disse o Paulo, para a partir do ano que vem ter um competir à presidência a montagem da pauta e a preparação da reunião. Então, naturalmente, é fundamental que a presidência tenha uma informação prévia, e nós temos sempre procurado isso, uma informação prévia da composição do texto que vai ser aprovado, já para saber se vai haver problema ou não vai, se tiver, já corrigir previamente ou estabelecer um procedimento de trabalho do plenário de modo que seja mais objetivo, sem claudicar. Então, acho que realmente é fundamental, Anderson e colegas, que o documento seja previamente discutido com a presidência, ou melhor ainda, se puder ser no âmbito do conselho diretor, seja previamente discutido, conhecendo preliminarmente o teor do que vai ser tratado, para que a presidência possa elaborar uma pauta com menos risco de erro, e com a preparação da discussão da melhor maneira, como a gente tem procurado fazer, mas, de um tempo para cá, realmente, alguns desses, dos assuntos que têm vindo ao plenário não têm sido conversado antes com a presidência ou com o conselho diretor, e aí resulta em situações que a gente acaba tendo que decidir já no ambiente do plenário. É uma recomendação que eu acho que fica, como disse o Paulo, para o próximo ano, já que nós já estamos na reta final. Então, para que nós possamos conhecer o problema e entrar na discussão, eu vou pedir para a Daniela de Martini que providencia o desligamento das câmeras e que todos os que não estão diretamente envolvidos com a reunião do plenário que sintam-se à vontade para sair já para ir almoçar, permanecendo apenas a assessoria jurídica e a assessoria do plenário. Está bom? Vamos lá? Vamos lá? Rapidinho, na medida do possível. Obrigado. Obrigado.